A experiência com o álcool começou aos 7 anos de idade. Chegou a um ponto em que foi preciso buscar ajuda. Chegava a tomar um litro por dia. E às vezes eu tomava todo dia, todo dia, todo dia. Uma dependência que atinge não só quem está bebendo, mas também quem mais se ama. A família também adoece com o alcoolismo, né? Ela sem beber, ela também fica bêbada, ela fica doente e ela também requer e precisa de ajuda. De acordo com o Centro de Informações sobre Saúde do Álcool, um quarto dos jovens e adultos até 34 anos admitem que ingerem bebida alcoólica ao menos uma vez a cada 15 dias. E a frequência pode aumentar com o tempo, até se formar um quadro de dependência. Eu comecei a beber aos 17 anos, eu comecei também a fumar nesse mesmo período e foram em festas. Então eu fui gradativamente entrando no alcoolismo por ser uma bebida, na verdade, por ser uma droga sociável. Então isso foi bonito. Eu queria me socializar, eu queria fazer amigos, eu queria fazer parte do meio. Mas como identificar se a pessoa bebe por diversão ou é dependente? É uma vontade intensa que ela sente e por isso mesmo ela desenvolve todo esse comportamento compulsivo, usando doses cada vez maiores. E quando ela tenta diminuir ou parar o uso do álcool, aí ela sente os sintomas de abstinência, que são tremores, sudorese, taquicardia, a pressão pode aumentar. Se chegar nesse ponto, é preciso buscar ajuda. O primeiro passo, um passo muito importante que as famílias, as pessoas podem recorrer, são as unidades básicas de saúde do município. A unidade básica é considerada a porta de entrada para a pessoa ter acesso a todos os cuidados em saúde de forma integral e também para situações de álcool e outras drogas. Após receber atendimento em uma unidade básica de saúde, os pacientes diagnosticados são encaminhados a locais como esse, referência no tratamento de pessoas com dependência em álcool ou outras drogas. Aqui são realizadas terapias com psicólogos e outros profissionais. Essa é uma unidade do CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial. Apenas nessa unidade em Vitória, são realizados 150 atendimentos por mês. Quase 70% dos usuários do SUS que estiveram aqui eram de sexo masculino e 30% mais ou menos o sexo feminino. Então há esse recorte dos casos de gravidade em álcool e outras drogas mais intenso no público masculino. Porém, mesmo que o público feminino seja em menor proporção, o que se percebe é que após o contexto da pandemia, o número de mulheres que precisam desse serviço aumentou. Apenas nos municípios de Vitória, Vila Velha e Serra, cerca de 1.200 pessoas fazem acompanhamento nas unidades do CAPS. Uma forma de complementar o tratamento é buscar um grupo de apoio, como o Alcoólicos Anônimos. Edis não bebe, mas ajuda pessoas em recuperação. São os chamados amigos do AA. Quando eu vi pessoas se transformando, saindo da vala, saindo da lama, famílias destroçadas sendo recuperadas através do AA, eu não tive outra opção, a não ser abraçar o AA com o coração. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo não tem cura. O tratamento é contínuo e deve ser feito até o fim da vida. Uma vez estabelecida a dependência do álcool, a pessoa é dependente de álcool. Então o tratamento, inclusive, dela é sempre fazer a prevenção, evitar o uso de álcool. Então uma vez dependente, sempre dependente. Mas isso não quer dizer que vencer o álcool é impossível. Com vigilância constante, essas pessoas estão há décadas sem beber. E hoje falam como a vida mudou. Eu comecei a ver que poderia ter uma esperança sim, que havia uma forma de viver diferente, que eu poderia ter fé, ter paz, ter trabalho, ter relacionamentos saudáveis, ter uma vida digna. Então a minha vida começou a mudar a partir dali. Então hoje eu tenho alcançado a dignidade um dia de cada vez. A utilidade novamente, ela volta. E a felicidade é muito, muito real e verdadeira.